Música Olha ela aí moçada Olha aí moçada, acabei de pegar Está comprada Ai sonho Caminhonete por dentro Olha o tamanzinho Do painel dela Aqui do multimídia Bem top a caminhonete Ficou legal Pensa num carro Que ficou bonito A gente está apaixonado pelo carro Essa grade dianteira Paróis kit todo No LED Novas entradas de ar Novas 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 Essa caminhonete por ser uma pré-série Ela está sem o Rambox Mas todas as caminhonetes que vão ser vendidas no Brasil Elas vão vir o Rambox normal Igual as 2018 Essa tampa traseira É a nova tampa traseira É a nova tampa traseira dela Esse novo interior Marrom com bege Maravilhoso Multimídia De 12 polegadas Câmera de ar Traseira Todos os botões Várias entradas Vai se ver Tanto na frente Quanto atrás Os carros só tem novidade Boa tampa traseira Eletrônica O caralho Tá preto aí Fita preta As coisas Caralho